Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e parece que vai rolar a madrugada toda a votação. Estamos nessa quarta-feira, hoje dia 3 de novembro, agora eu sempre digo que o povo tem um governo que merece, o povo tem um governo que merece. Você acredita que depois de tanta campanha, tem deputado que avisou que calma, não comece que eu estou chegando? Pois é, não é um não, são vários parlamentares que ainda não chegaram e por isso deve chegar lá para as 8 horas, agora são 7h45, tem deputado que avisa calma que eu estou chegando. Enquanto isso, alguns parlamentares já estão falando, vou mostrar alguns que já falaram hoje, enfim, então isso pode rolar a madrugada toda. Durante toda essa tarde, houve várias reuniões com o presidente, esse que você está vendo aqui, o presidente da Câmara dos Deputados Federais, o Arthur Lira. Ele teve vários debates, várias conversas em reunião com várias lideranças, inclusive liberou isso, liberou aquilo, eu vou mostrar para você o que se trata. Tudo isso para tentar aprovar essa PEC, a votação que poderia ser um dia, pode ser dois dias. Aliás, a PEC poderia ser votada em dois dias, pode acontecer só em um dia. Uma votação à prova e outra na sequência. Ou seja, o governo tem muita pressa. Agora eu fico perguntando aqui, tanta prioridade que a população tem, esperando o resultado, aí alguns parlamentares, que eu não vou falar o nome, mas a imprensa deve depois falar isso, a imprensa nacional, tem político que ainda não chegou em Brasília, e diz, eu estou chegando, estou chegando, teve o dia todinho, não foi um não, foram vários. Pelo amor de Deus, eu sempre digo, o povo tem um governo que merece, isso é lamentável. Pode ainda nem ter reunião hoje, pode correr o risco de a gente nem ter votação hoje devido ao quórum. Então o governo ainda, o presidente Arthur Lira ainda está fazendo a contabilidade, organizando se vai ter quórum o suficiente. O líder do governo, Ricardo Barros, diz que tem 308 votos suficientes, mas precisa de uma margem maior para poder ter segurança. São três quintos, é quarto quinto de todos os parlamentares presentes. E aí, fala-se em 450, talvez 480 deputados estando presentes, o que acontece, os 308 votos serão viáveis. Então, poderemos ter uma reunião que role durante a noite toda e entre pela madrugada. Então vamos acompanhar. Estou sei que dê tudo certo, porém ainda é uma dúvida, porque é preciso ter um quórum suficiente, ou seja, deputado suficiente. Bora trabalhar? Como é que você está? Tudo bem? Já peço para você dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso aqui, dá essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que quer aprecer as nossas informações. Nós passamos o dia todo acompanhando as votações, os debates, mas ainda não sai o resultado. Nem certeza ainda tem sobre essa questão. Então bora trazer logo o que rolou até agora, até esse momento. Bem, a primeira informação que chega para você é que a PEC dos Precatórios, há um acordo sobre o Fundef, e esse acordo pode reverter os votos da oposição. Quem era contra, houve uma conversa com o deputado, o presidente Arthur Lira, com a oposição, com alguns líderes, enfim. O fatiamento do pagamento desses precatórios do Fundef, fora do teto, pode fazer o PDT e PSB, que eram contra, mudarem posicionamento contra a PEC. Isso segundo o deputado. Bem, em meio a intensas negociações para votar a PEC dos Precatórios, ainda hoje, quarta-feira, dia 3 de novembro, há a possibilidade de parlamentares de partidos como o PDT e também PSB passarem a apoiar a proposta, ou seja, que votem a favor. A informação veio do deputado Biratã Sanderson, do Rio Grande do Sul, do PSL, que esteve na reunião do Arthur Lira, com lideranças partidárias agora, partidárias agora à tardezinha. Segundo o parlamentar, há uma tentativa de acordo no sentido de fatiar o pagamento de precatórios do Fundo de Ensino Fundamental, que é o Fundef, fazer isso fora do teto. E aí, o que foi dito? Abre aspas, isso é algo que está sendo cogitado e com isso traríamos partidos, olha só, traríamos partidos que eram contrários e que passariam a ser a favor, como o PDT e o PSB, fecha aspas, disse o deputado Sanderson. Eu lembro que o PSB é partido do líder da oposição, Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, que disse, inclusive, ontem à imprensa que os precatórios devidos à educação eram o principal motivo do posicionamento contrário à proposta. Até ontem, terça-feira, dia 2, membros da oposição diziam que sua posição sobre a PEC já estava fechada e que não havia mais possibilidade de negociação. Parlamentares do PT, que se reúnem para definir como procederá com a questão, já adiantaram que devem manter a posição contrária ao projeto. Já em conversas reservadas ontem, eles também endividaram da possibilidade de votação da PEC 23, hoje, quarta-feira, mas o governo e seus aliados já estavam confiantes. Isso pode rolar o quê, Alex? Pode rolar a madrugada toda. Hoje a expectativa aumentou e a mesa diretora da Câmara chegou a marcar a votação para as 18 horas, no plenário da casa, em sessão presencial. Mas vários deputados, no entanto, só chegaram na Brasília lá para as 18 horas. Tem deputados que começaram a chegar às 18h30, outros começaram a chegar às 17h30, outros 7h20, mas tem deputados que devem chegar, ou seja, lá agora, são 17h50, 17h52, então o deputado ainda está chegando. Isso quer dizer que a sessão pode ir durante a noite toda e rolar durante a madrugada. E aí é extra, viu? É um extra e um extra muito bom. Isso se chama sessão extraordinária e praticamente duplica valores para receber. Bem, o que é que está sendo dito nesse momento? Abre aspas. A ideia é votar hoje. Tem que ter coro suficiente, sim, para votar e estamos trabalhando para isso. E provavelmente com a construção que estamos fazendo hoje, com a participação ativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do líder do governo, Ricardo Barros, teremos condições de votar hoje com coro e aprovar essa PEC, essa PEC 23, que trata dos precatórios. Quem disse isso foi o Biratã Sanderson. Na reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, estiveram presentes os nomes como Ricardo Barros, do Paraná, líder do governo na Câmara. Também o ministro da Cidadania, João Roma Neto, além dos demais líderes de bancadas. Então, há uma expectativa que essa reunião role aí durante toda a noite. Inclusive, para aprovar essa PEC dos precatórios, o presidente e o governo têm tanto interesse em aprovar para pagar esses R$ 400, que o próprio presidente Arthur Lira, durante a tarde, está negociando, ou negociou aí perdão aos governadores que não gastaram o mínimo com a educação. Olha só. Bem, o texto foi do relator Hugo Mota, que vai prever o pagamento para os estados e municípios dos precatórios relacionados ao antigo FUNDEF até 2024. O relator que é da Paraíba, o deputado Hugo Mota. Bem, em meio a dificuldades para construir um acordo para a proposta de emenda à Constituição, a PEC dos precatórios, o presidente da Câmara Arthur Lira colocou na mesa de negociação a possibilidade de perdão, a possibilidade de perdão aos estados que não gastaram o mínimo, o mínimo constitucional com a educação, segundo parlamentares de oposição, ouvidos pelo site da Globo. O objetivo do governo e de Lira é votar o texto entre os deputados ainda hoje, quarta-feira. A PEC é considerada o projeto mais importante do presidente, do governo, neste ano, justamente para garantir o pagamento dos R$ 400 mensais de benefício do Auxílio Brasil até dezembro de 2022, ou seja, para o ano. Desde a semana passada, parlamentares das bancadas de educação e de oposição reclamam que a PEC bloqueia parte dos recursos para financiar escolas públicas. De acordo com deputados que estiveram com Lira, também entrou na discussão a possibilidade de perdão aos governadores que não aplicarem o mínimo constitucional na área. Isso seria feito com votação de uma outra proposta de emenda à Constituição, já aprovada previamente no Senado. Além desse perdão, o texto do relator Hugo Mota, da Paraíba, anteciparia o pagamento para estados e municípios dos precatórios relacionados ao antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério Fundef. Trata-se de um montante de R$ 17,5 bilhões. Em reunião na residência oficial, segundo fontes que a imprensa anunciou, o presidente Lira, presidente da Câmara dos Deputados, propôs uma equação para o pagamento desse valor ao longo de três anos. 30% do montante agora em 2022, mais 30% em 2023 e o restante, 40% em 2024, conforme antecipou, inclusive, boa parte da imprensa, especialmente o colunista Lauro Jardim do site O Globo. Na tentativa de costurar um acordo, também buscou um entendimento com governadores. Sem esse acordo, só para você ter uma ideia, sem esse acordo, não há garantia de que o valor total do Fundef será pago em três anos. Ele entraria dentro do novo subteto constitucional para os precatórios que determina que o governo pague as dívidas judiciais até o limite de R$ 40 bilhões. O patamar de 2016, que é o ano da criação do teto, corrigidos pela inflação, jogando o restante para o futuro, mas sem garantias e quando eles seriam finalizados. Apesar dos novos termos de negociação, líderes da oposição continuam resistindo a chegar ao entendimento. E quem dança é o povo, porque fica atrasando. Bem, segundo alguns líderes, ainda há uma dificuldade relacionada ao recurso desse Fundef. Não há alternativas regimentais para esse trecho seja alterado no relatório do deputado Hugo Mota, que é o relator. Os parlamentares vêm dificuldades para angariar apoio ao texto. Eu lembro que são necessários ao menos 308 votos para aprová-lo em plenário. Em ato comum, a sessão de hoje estava prevista para as 18 horas. Normalmente, as sessões de meio de semana são iniciadas às 14h até às 16h. Mas, como alguns parlamentares estão chegando atrasados e pedindo para aguardar, então há uma expectativa que rola a noite toda e pela madrugada. Bem, entre as dificuldades está a falta de consenso sobre a redação do texto e a necessidade de reunir parlamentares de forma presencial em Brasília para tentar contornar os obstáculos, o presidente Arthur Líria e os ministros montaram a força-tarefa mobilizada desde o início da semana para convencer esses parlamentares. Ao ser indagado, se o governo tem os votos necessários para aprovar essa PEC, hoje, quarta-feira, o líder do governo da Câmara, o deputado Ricardo Barros, disse apenas que caminha nessa direção, mas não soube dizer em quais termos. Há demandas de bancadas e parlamentares ligados à educação de governadores para que os precatórios do Fundef sejam priorizados e o relator deputado Hugo Mota, da Paraíba, está em negociação para ter um texto possível e se isso vai agregar mais votos para a votação de hoje, falou o Arthur Lira. Bem, a PEC que trata dos R$ 400 para pagar o auxílio Brasil, essa PEC prorroga a quitação das dívidas e é considerada pela equipe econômica no ministro Paulo Guedes o principal instrumento para financiar o novo programa Auxílio Brasil que vai substituir o Bolsa Família. O novo benefício será concedido aos mais vulneráveis e terá aí o valor mínimo de R$ 400. Alguns parlamentares estão falando, a gente pegou uma parte aqui deles de alguns falando, deixa eu mostrar aqui para você a sessão, alguns parlamentares que estão nesse momento votando, votando não, nesse momento falando sobre todas essas questões, tudo que está rolando nesse momento em Brasília. Vamos ouvir um pouco aqui do Padre João, ele que é deputado de Minas Gerais e ele usou a tribuna também para poder dar a sua opinião. Escuta aí parte do trecho que ele falou. Então, ataca também a vinculação constitucional para a educação e a saúde. Então, é menos recursos também para a saúde e para a educação. Isso com a securitização. Você já vai terceirizar esses créditos. E aí é menos recursos para a saúde e para a educação ao longo de todos os anos. E alega o que é recurso para o Auxílio Brasil. Mentira! Porque acaba com o Bolsa Família. Garante um pouco, uma migalha, apenas para o ano que vem. E os outros anos? Então, é, além da PEC do Calote, é a PEC da farra eleitoreira. Farra eleitoreira. Porque aloca recurso para a emenda do relator. É um orçamento secreto. É eleitoreiro. Isso é um crime. É um absurdo. É um absurdo. Pois é. Esse aí que você está ouvindo, é o deputado Padre João, de Minas Gerais. Ela é do PT. Usou a tribuna também para dar a sua opinião. Teve também a deputada Alice Portugal, da Bahia. Também usou a tribuna para falar. Escuta aí o que foi que a deputada também disse durante o seu discurso. É a semana que vem. E como é que os estudantes inscritos não têm a garantia da certificação de sua inscrição? Eu peço em nome dos estudantes universitários que estão... Que o Ministério da Educação imediatamente regularize a inscrição do Enad para garantir que os alunos não sejam prejudicados, como já foram nos exames realizados durante a pandemia. Graves problemas, desistências quase que forçosas. Pois é. Essa é uma deputada, justamente falando... Vários deputados falaram, inclusive essa Alice Portugal, da Bahia, usou para falar também de outros temas durante todo o dia. Enfim, não teve muita gente que falou. Também teve a deputada Perpeta Almeida, usou a tribuna também para poder falar. Então, escuta aí parte do que foi que a deputada disse. Preste atenção. Eu quero ver, senhor presidente, 100% das escolas do Brasil, 100% das escolas do meu Acre conectadas, porque os nossos alunos pobres também têm direito à internet, e internet gratuita. Eu quero ver cada pedacinho desse Brasil conectado. Eu quero ver cada pedacinho do Acre conectado, com direito à internet. E é isso que a gente quer. Porque a internet hoje, internet hoje é necessário e importante para cada trabalho que se vai fazer. Pois é, são discursos parlamentares que... Enfim, a grande verdade é que pode rolar durante toda a noite. A gente está agora acompanhando com expectativa, durante a noite, durante a madrugada, se houver coro suficiente, teremos a votação. Caso não consiga ter coro suficiente, aí deve ficar para amanhã. Mas estamos acompanhando. Vamos acompanhar tudo isso, e a gente vai trazer mais detalhes a qualquer momento. Então, apectos precatórios. Quero lembrar também que existe aí, algumas pessoas perguntando, Alex, quer dizer que nesse caso, a partir do dia 17 de novembro, começam os pagamentos? Está previsto o seguinte, só para você entender. Dia 17 de novembro, agora, começam os pagamentos do Auxílio Brasil. Nesse momento, a folha que está pronta é para pagar o seu valor antigo, 41, 89, 130. Tem gente que recebia só isso antes do início do auxílio emergencial. E aí, a folha vai liberar um pagamento de um reajuste de 17,84%. 17,84%. Não vai dar nem 18%. Então, você que ganhava R$ 41,00, você vai voltar a receber dia 17 de novembro, R$ 41,00 mais, um reajuste de 17,84%. Quem ganhar R$ 89,00, vai voltar a receber esse valor, um reajuste de 17,84%. Quem recebia R$ 130,00, mais 17,84% de reajuste. A diferença que faltar para os R$ 400,00, fica para o próximo mês, dezembro, se der tudo certo, se for confirmada essa PEC dos precatórios. Há uma possibilidade também que essa folha, que está quase pronta para pagar agora de 17 de novembro, poderá pagar os R$ 400,00, dependendo dessa votação dessa PEC. Se passar na Câmara, se passar no Senado. Só que é questão do tempo. Dia 17 começa, hoje é dia 3. Ainda tem que passar na Câmara, passar no Senado para o presidente Bolsonaro sancionar. Então, talvez, isso fique só para dezembro, os pagamentos dos R$ 400,00, mais o complemento. Eu lembro também que o pessoal perguntando sobre a questão do gás, o gás foi aprovado. 50% do gás, que é o gás dos brasileiros, antigo Vale Gás, vocês que fazem parte do Auxílio Brasil, vocês terão o direito a receber 50%, mais o pessoal do BPC. Há algumas dúvidas, por exemplo, mulheres que sofreram violência também poderão entrar nessa categoria de ter direito também. A gente está aguardando o presidente Bolsonaro sancionar. Quando ele sancionar, quando ele assinar, vai sair no diário oficial da União e aí vai ter validade oficial e aí também vai ter as regras. E a gente vai passar esses detalhes quem de fato terá direito. Se todo mundo do Auxílio Brasil ou apenas uma parte que faz parte do extrema pobreza e pobreza, que aí são duas categorias e aí iriam se juntar o pessoal do BPC e também mulheres que sofreram violência doméstica. Também estarão nessas seleções beneficiárias que terão direito a esse gás dos brasileiros que é o Vale Gás. 50% do valor hoje é R$ 100,00 a metade das R$ 50,00 para pagar um mês sim, um mês não durante cinco anos. Mas aí falta o presidente sancionar. Assim que ele assinar, terá validade. Eu lembro que, como você não pode ir em Brasília e estar acompanhando pelos telejornais, eu lembro que você pode fazer a sua parte também. Se você quer receber o seu gás, então a hashtag é essa. Quero meu gás dos brasileiros. Quero meu gás dos brasileiros. Marca aí os deputados, marca quem você quiser. Marca aí, manda no seu grupo WhatsApp, linha do tempo, hashtag quero meu gás dos brasileiros. Se você quer os seus 400 agora em novembro, continua aquela hashtag. Quero meus 400 agora em novembro. Quero meus 400 agora em novembro. Se você quer a prorrogação do auxílio emergencial, a hashtag é quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Eu lembro que esse é o plano B. Se o plano A quer aprovar a PEG, demorar, o presidente disse que vai querer aprovar esse plano B. E muitos dizem que o plano B é a prorrogação. Então, se você é a favor que haja na prorrogação pelo menos novembro e dezembro, hashtag quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Compartilhe esse vídeo, dá a tua opinião, não esquece, compartilhe o máximo possível. Estamos acompanhando. Deve rolar a madrugada toda. Vamos acompanhar. Você vai ter coro suficiente. Caso não tenha, aí ficará para amanhã. Ainda tem isso. Ou para a semana. Para acompanhar que dê tudo certo, saia tudo isso hoje. Seja resolvido o mais rápido possível. Tá bom? Estou lá no Instagram, pessoal. No blog Alex Silva. Forte abraço. Que Deus dê sabedoria aos nossos representantes e que possa resolver tudo isso o mais rápido possível. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.